Senti falta de alguém Eu sei como é Aquela é a mulher da fenda. Não vê que problema causou A porta que eu tanto avisei Eu te falei, eu te falei Sei que eu errei, sei que eu errei Eu que tanto esperei Não posso ficar E sei que vem me libertar Como eu torci pra um dia As faixas, os passos Os soldados vão nos deter E vem por você Vão te prender Que venham não rir Você sabe o que eles vão fazer Eu sei Cansei e escapo enquanto é tempo Sem me esperar